Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. O encontro reúne representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, parlamentares e autoridades públicas para debater sobre as obras paralisadas no Estado. O presidente da Alema, deputada Iracema Valle, participa de aula inaugural da primeira turma de mulheres eletricistas. E parlamentares visitam área de conflito de terra no município de Cantanhede. O Congresso discute medidas de combate ao feminicídio no Maranhão. E São Luís é selecionada para se tornar o destino turístico inteligente. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Parlamentares, gestores municipais e autoridades públicas se reuniram com a equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tirar dúvidas e obter informações sobre o novo Pacto Nacional de Retomada de Obras da Educação Básica que está com paralisadas ou inacabadas no Estado. Este é o primeiro encontro técnico com a equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para tratar da retomada de obras paralisadas no Maranhão. O evento aconteceu na Alema e reuniu parlamentares, gestores municipais e autoridades públicas do Estado. Entre elas, a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale. Uma infinidade de obras que iniciaram e por conta de burocracia, por conta de vários problemas, várias, às vezes mudança de gestão, eles vão se acarretando e ficando paralisados. Então, essa iniciativa do governo federal de retomar essas obras, de modificar esses projetos, de apoiar os municípios é muito importante para o povo do Maranhão. O evento é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação, a Assembleia Legislativa e a Federação dos Municípios do Maranhão, a FAMEN, com o objetivo de prestar consultoria e orientação sobre o novo Pacto Nacional de Retomada de Obras da Educação Básica no Estado. Já superamos a primeira etapa, que foi a manifestação de interesse por parte dos municípios e agora vamos para a segunda etapa, que é efetivar a pactuação, celebrar a pactuação com os nossos municípios. Para isso, nós chamamos hoje aqui todos os prefeitos do Maranhão para que conheçam as normas do processo de pactuação, para que possam habilitar seus municípios e possam retomar suas obras. Isso é um momento importante, é um momento de virado. O presidente Lula lançou esse programa de retomada de obras, obras que estão paradas há anos, dependendo de recursos, dependendo de liberação do Ministério, o Ministério já fez essa liberação e agora nós estamos ingressando no sistema para que a gente possa inserir essas obras, fazer um novo orçamento, que é uma coisa muito importante. Hoje é o dia de estarmos aqui, todos os prefeitos com seus técnicos, fazendo esse pacto e a gente acredita muito, mas muito mesmo, que o nosso presidente Lula vai realizar a retomada e a construção dessas obras. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, também participou do encontro e destacou o empenho do governo federal em concluir creches e escolas no Maranhão. Um momento que eu diria de muita vitória para o Maranhão. Desde o começo ficou muito claro o quanto o governo ia se empenhar nessa retomada, porque é uma oportunidade extraordinária para o Maranhão. Eram 616 obras disponíveis para retomada e o Maranhão alcançou 560 obras que estão manifestadas para serem retomadas. Só 56 obras não manifestaram, quer dizer, menos de 10%. A situação de obras paralisadas e inacabadas tem sido motivo de preocupação entre os parlamentares estaduais. O Maranhão tem mais de 600 obras do FNDE inacabadas. Em junho deste ano, o ministro da Educação, Camila Santana, esteve no Estado para tratar do assunto. Durante o encontro com o governador Brandão e com deputados, ele anunciou a retomada da construção de creches, escolas e quadras poliesportivas em 160 municípios maranhenses e que serão investidos cerca de 600 milhões de reais na retomada das obras. As obras vão receber recursos do FNDE, autarquia vinculada ao MEC, e caberá às prefeituras administrar a execução dos serviços depois de apresentarem um relatório aos governos estadual e federal. Para isso, os prefeitos aderiram ao Pacto Nacional pela retomada das obras. É um momento importante e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para discutir, participar desse evento, que é a retomada das obras paralisadas. E no caso particular de Urbanoção, nós temos três creches, uma quadra e uma escola. E eu tenho certeza que a gente vai poder repactuar, a gente já deu aceito dessa repactuação e com certeza será concretizado para que a gente possa concluir essas obras e garantir para nossas crianças um espaço digno para elas estudarem. As expectativas são cerca de 40 obras, entre semeios, ou seja, creches, escolas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, também todo o grande território de Grajaú. Grajaú é a terceira maior área territorial do Maranhão e nós temos todo esse território, temos obras inacabadas de todos os portes. A tarde aconteceu na Alema os atendimentos e o serviço de consultoria dado a cada prefeito pela equipe do Ministério da Educação e do FIDE. A presidente da Alema, a deputada Iracema Valle, acompanhou a aula inaugural da primeira turma exclusiva de mulheres eletricistas da empresa de energia elétrica Equatorial. O objetivo é capacitar profissionalmente o público feminino para que fiquem em condições adequadas de entrar no mercado formado, em sua maioria, por homens. A aula inaugural da primeira turma exclusiva de mulheres da escola de eletricistas da Equatorial do Maranhão reuniu, além das alunas, representantes da empresa Senai, Fiema e Governo do Estado. Uma manhã de palestras e empoderamento feminino. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Valle, participou do momento e destacou a importância do pioneirismo. Turma de 100 mulheres, exclusivamente de mulheres, curso de eletricista em parceria da Equatorial com o Senai, com o IEMA. Eu fico muito feliz de ver esse pioneirismo feminino, porque a mulher é cuidadosa, né? E eu tenho certeza que elas vão fazer história. O projeto busca promover capacitação profissional especializada no setor de distribuição elétrica em um mercado formado majoritariamente por homens. Significa a inclusão da mulher no mercado de trabalho e o reforço de que a mulher pode ser o que ela quiser. Então, eu acho que é bacana a gente ter essa oportunidade. Na realidade, a gente tem muitos desafios para a participação da mulher, né? Mas a gente está abrindo espaços para esse protagonismo feminino, especialmente na área de energia. Uma área, historicamente, como você falou mesmo, dominada pelos homens. E aí a gente começa impulsionando o protagonismo feminino através de ações afirmativas, como esse programa, a Escola de Eletricista, ampliando as oportunidades formativas das mulheres. Em 2023, em 2022, a gente teve 35% das vagas do programa destinado para as mulheres. E esse ano a gente teve um impulsionamento com uma turma, uma quarta turma exclusivamente concosta de mulheres para o setor. A aula inaugural também foi acompanhada por alunas do curso de eletricistas do Amapá, Pará e Goiás, totalizando 100 mulheres. A experiência da formação técnica feminina para o mercado de trabalho foi compartilhada pela diretora-geral do IEMA. A experiência, hoje nós temos 55% dos nossos alunos matriculados são meninas. A gente trabalha dentro do eixo da igualdade de gênero e valorização das meninas e mulheres, né? Que faz parte da Agenda ODS. E a gente vai poder hoje falar um pouco dessa importância do empoderamento e a participação das mulheres nesses setores, que é o mercado de trabalho que ainda é ineficiente, ainda não tem tanta participação de meninas e mulheres. O curso Profissionalizante de Eletricistas Exclusivo para Mulheres é uma oportunidade de inclusão, geração de emprego e renda e de incentivo à jornada feminina no mercado de trabalho. Apareceu essa oportunidade e eu acho que a mulher é capacitada para ela estar onde ela quiser, né? E foi uma oportunidade muito boa para a gente estar ingressando e saber que nesse mercado competitivo hoje, podermos estar ocupando esse espaço, né? Que dá essa oportunidade para nós. O segundo congresso de combate à violência contra a mulher e o feminicídio reuniu autoridades ligadas ao assunto. No Maranhão, apesar das estatísticas mostrarem uma diminuição dos casos, os números ainda são altos. Por isso, há necessidade constante de discutir medidas para enfrentar a violência. Buscar soluções para o enfrentamento da quantidade de casos de feminicídios no Estado foi o principal foco do segundo congresso de combate à violência contra a mulher e o feminicídio. A delegada e coordenadora das delegacias da mulher no Maranhão ressaltou durante o evento a importância em se discutir em todos os locais possíveis a violência contra a mulher e sempre buscar instrumentos para frear as estatísticas. O recado principal é esse, é fortalecer esse trabalho, é ter mais uma estratégia, dentre tantas que a gente busca, a fim de que a gente consiga cada vez mais fazer com que essa mensagem chegue aos homens e às mulheres que precisam ouvi-la e também fortalecer todo mundo também que está na base trabalhando para evitar mais feminicídios ou mais violência contra a mulher. O congresso foi uma iniciativa do Instituto Ômega do Brasil. O Iobra é o primeiro instituto de pastores e igrejas independentes do Brasil que tem como finalidade ajudar, cooperar juntamente com as igrejas e os pastores tanto na área social como na área emocional, aonde ajudamos também a realizar diversos eventos e estamos cooperando com essas igrejas e esses pastores no Brasil, no Maranhão e agora aqui em São Luís. Em 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídios no país. No Maranhão, apesar das estatísticas mostrarem uma diminuição dos casos, os números ainda são altos. Por isso, há necessidade constante de medidas para enfrentar a violência, como ressaltou o comandante da Patrulha Maria da Penha no Estado. Desde o advento da lei, lá em 2006, nós temos visto a diminuição a cada ano. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma diminuição de 44%, mas mesmo assim são números altos. Este ano, nós já estamos com 36 feminicídios especificamente aqui no Estado do Maranhão. Este promotor de justiça representou o procurador de justiça do Estado e destacou as ações que o Ministério Público tem adotado na luta contra a violência doméstica. Temos estratégias para combate à violência psicológica, que é o começo da cadeia de violência, que é preciso ter muita atenção para isso. Temos estratégias de tratamento de vítimas secundárias do feminicídio, temos um núcleo de apoio às vítimas, hoje operando dentro do Ministério Público do Maranhão. Então, são várias frentes de atuação que nós temos hoje, envolvendo vários colegas do interior do Estado e da capital, para essa temática voltada para o combate à violência de gênero. Um grupo de deputados esteve no município de Cantanhede, para ver de perto a situação de trabalhadores rurais. As famílias denunciam casos de ameaças que teriam sofrido para deixar a região. A comitiva formada pelos deputados Júlio Mendonça, Rodrigo Lago e Carlos Lula, participou de uma reunião com pequenos produtores no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras da cidade de Cantanhede. Também participaram representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Defensoria Pública, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e da Prefeitura da cidade. Eles discutiram a situação de 31 famílias do povoado Cachoeira 2, que tiveram que deixar o local após 16 anos. Em seguida, a comitiva vistoriou a situação. Os deputados encontraram infraestrutura e parte da produção destruídas. Pisando aqui, você percebe a gravidade e profundamente a tristeza profunda nas pessoas, nas pessoas que perderam suas casas. Então, nós, parlamentares, justamente com a Defensoria Pública, com a sede pública aqui presente, precisamos garantir que essas pessoas tenham um amparo, o mínimo de amparo para poder continuar vivendo. E isso nós precisamos fazer e o Estado fará, com certeza. Nós estamos fazendo, inclusive, requisitando ao governador Brandão, que com certeza não vai se negar, a garantir a vida, a garantir da vida dessas pessoas também. Também foi verificado o extravio de produção das famílias, que produziam itens como milho e arroz. As famílias também denunciam casos de ameaças que teriam sofrido para deixar a região. As coisas tudo destruídas desse jeito, que a gente vive da lavroura, somos pobres. É daqui que a gente tira o sustento dos filhos. E é muito triste a gente ver essa situação aí. Casa derrubada, os arroz tudo quebrados, milho. A gente não pôde tirar milho, nem mandioca, fava, feijão. Tudo é daqui que a gente tira. Então, a gente chega no momento, ver essa situação tudo destruída. É triste para um pobre que trabalha da lavroura. É muito triste. O caso também está sendo acompanhado pela FETAEMA e Secretaria de Direitos Humanos. Desde o primeiro momento que a gente recebeu a denúncia do Sindicato dos Trabalhadores Jurais de Cantaneiro e de Matano do Norte, a FETAEMA tem tomado as providências no sentido de denunciar para as autoridades. A exemplo da COSV, que é a Comissão de Preversão e Violência no Campo na cidade. Ao mesmo tempo também que a gente fez a denúncia também para a própria SEDPOP, que é a Secretaria de Direitos Humanos. No qual ela já acionou vários outros órgãos. Também tivemos a denúncia juntamente com a Frente Parlamentar da Gratula Familiar, no qual foi designado hoje essa visita em loco, aqui na área da Caçoeira 2, onde teve sua área destruída, no qual a comunidade sofreu esse ato criminoso, que sem nenhuma ordem judicial, teve também o abarato do Estado através de policiais que fizeram essa prisão de trabalhadores rurais, sem levar em consideração que eles são cidadãos de bem. Então as nossas ações têm se voltado exatamente à garantia desses direitos que foram retirados, que foram privados dessas pessoas. Então estamos tentando trabalhar para garantir que eles tenham algum lugar para continuar produzindo, para exercer sua atividade rural, para que eles tenham um acompanhamento jurídico, que faça a defesa deles em procedimentos criminais, que faça a defesa deles no procedimento de indenização dos impactos que eles sofreram aqui. Os deputados defenderam que as denúncias sejam investigadas e as famílias reparadas pelos danos. Muita preocupação em relação a isso. A gente vai tomar as providências junto à defensoria, junto aos órgãos necessários. A Secretaria de Direitos Humanos está aqui com a gente, para a gente exatamente, de um lado, responsabilizar quem cometeu esses atos. E de outro lado, compensar essas famílias que tiveram todo o seu sustento perdido da noite para o dia. A ação que a gente reputa que foi ilegal, então nós vamos ficar vigilantes, estamos requisitando informações das autoridades competentes, vamos ficar vigilantes para que as pessoas possam ser novamente garantidas a posse delas aqui nessa área. Infelizmente, a produção delas foi quase toda destruída, pouca coisa foi preservada. Nós estamos aqui dentro de uma das casas que chegaram a ser preservadas, mas várias casas foram destruídas, a produção inteira deles foi destruída por esse suposto proprietário. A gente vai buscar a responsabilização das pessoas que são culpadas pelo fato. Bom, vamos ver agora como fica o tempo amanhã. Quem conta para a gente é a Ananda Fontenelle. Boa noite, Ananda. Boa noite, Eli. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Vamos à previsão do tempo para amanhã, terça-feira, aqui na capital e lá no interior do estado. Bora lá? Aqui em São Luís, na capital, a terça é de tempo aberto, um solzão aí sem chance de chuva ali. Só que à tarde o tempo deve mudar um pouquinho, ficar nublado e à noite o tempo fica aberto. Os termômetros variam entre 26 e 32 graus na máxima. Já na cidade de São Raimundo, o clima na terça é um pouco mais tranquilo. O tempo está nublado por lá pela manhã e à tarde também. Os termômetros variam entre 26 e a máxima chega até 37 graus. Já na cidade de Gonçalves, dias, para encerrar ali, fica quente por lá nessa terça-feira. À tarde só aparece entre nuvens e as temperaturas podem variar entre 23 e 37 graus. É isso ali, boa semana para a gente e a gente volta amanhã. Até lá! E daqui a pouco tem Dentro da Área que vai falar da vitória do Sampaio após 11 jogos sem vencer na Série B do Brasileiro. E também sobre o início da CPI das Apostas. Greg e Dani fazem o convite. Oi Eli, mais tarde às 8 da noite. Aliás, daqui a pouquinho, eu e a Dani Kline estaremos aqui no nosso programa Dentro da Área, trazendo os destaques do esporte no Maranhão e no Brasil. E olha, deu certo, viu Eli? Finalmente, graças a Deus, aleluia, oxalá, o Sampaio ganhou. Depois de 11 rodadas, a Bolívia querida voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente também vai falar sobre skate e também vamos falar sobre Segundinha do Futebol Maranhão. Tem CPI também, né? Tem CPI justamente aqui na Assembleia Legislativa. Já tem presidente, vice-presidente e também relator aqui na CPI na Assembleia Legislativa. É isso mesmo. Logo mais às 8 da noite, o seu programa Dentro da Área, aqui na tela da sua TV Assembleia. Até mais! São Luís foi selecionada pelo Ministério do Turismo para se tornar um destino turístico inteligente. Vários fatores são levados em consideração para que a cidade seja qualificada e diversos pontos explorados para que a capital maranhense seja ainda mais atrativa para o turismo. Praias, história e cultura. São Luís sempre foi um destino desejado pelos turistas que visitam o Maranhão. Mas agora, a cidade foi selecionada para se tornar um destino turístico inteligente. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, participou de um agital de seleção do BID e do SEBRAE. Foram seis meses de seleção e a gente ficou entre os destinos escolhidos para receber essa consultoria que vai condicionar São Luís a se transformar no destino turístico inteligente. Então, nós temos uma consultoria permanente, que vai durar até o próximo ano, até o final do próximo ano de 2024, que vai dar condições de a gente trabalhar cada vez mais com ferramentas que transformem São Luís em um destino turístico inteligente. Um destino turístico inteligente é resultado de vários fatores. Entre eles estão governança, inovação, tecnologia, sustentabilidade, segurança, marketing, acessibilidade, transporte e criatividade. Todos esses pontos são explorados e promovidos a partir da boa gestão dos recursos, que faz com que São Luís seja atrativa para o turismo. O conceito principal de um DTI é uma cidade que promove uma experiência cada vez mais positiva para o visitante e também, em paralelo a isso, uma qualidade de vida ao morador. Então, o destino turístico inteligente tem que unir tanto as questões dos anseios dos visitantes quanto dos moradores. As capacitações já estão sendo realizadas. A capital maranhense está recebendo apoio do SEBRAE e do Banco Interestadual de Desenvolvimento. para receber o suporte técnico, ações de estruturação e consultoria para qualificar a cidade como destino turístico inteligente. O destino turístico inteligente, ele transforma a cidade, né? A cidade que consegue ter todos esses eixos mencionados com um nível de maturidade, ela passa a ser uma cidade reconhecida mundialmente e desejada pelo visitante, né? Porque ela promove boas experiências, ela promove experiências memoráveis para o visitante. O Assembleia em Foco 2ª edição fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri